Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? É bem cedinho agora, acho que umas oito e meia Eu cheguei aqui, então estou em Natal, essa cidade fantástica que a gente tem aqui no Brasil E agora eu tô indo ali no supermercado, tá indo um pouquinho de som de vento aqui Eu não tô com o meu microfoninho de lapela Então eu tô indo no supermercado, vou fazer um vídeo na hora que eu voltar mostrando aqui o apartamento Vou fazer o tour aqui do apartamento pra vocês É bem localizado aqui o apartamento, apesar de ser um bairro bem residencial Não é assim, perto, direto na praia, mas não é longe também Pegando um Uber é bem rapidinho, acho que dá uns 5 reais, 7 reais até a praia E também aqui tem a minha amiga Renata, que eu vou encontrar também Que a gente combinou de passear juntas também Então ela tem carro, vai ser mais fácil, porque daí a gente racha a gasolina E vai passear por aí, né? Então quando eu voltar e vou fazer o tour, vou mostrar já aqui a frente do apartamento pra vocês É bem gostoso, um apartamento bem arejado E vou mostrar a comprinha que eu vou fazer no supermercado também Pra gente comparar os preços ali com o Recife Claro que não vai ser a mesma compra ali que eu fiz em Recife Mas vai dar pra gente ter uma ideia, tá legal? Então bora lá começar os nossos vlogs aqui em Natal Não sei se é pra lá ou se é pra cá Vou ver se eu pergunto pra alguém É um supermercado grande que tem aqui Olha a gente construindo mais apartamentinhos Vamos ver se tem pra cá ou se é pra lá Estou no sentido certo, então Porque às vezes a gente abre no Google Maps E ele manda pra um sentido e você acaba indo pra outro Mas aqui eu tô certa, então CC Videira Aqui eu acho que é uma igreja Hoje é sábado de manhã Tá um dia gostoso, apesar de estar bem quente, né? Pra variar um pouco Depois da hora que eu for fazer o tour no apartamento Vou ver se a Mel desce pra vocês falarem um oizinho pra ela E hoje eu vou lavar roupa também Porque eu não tenho nenhuma roupa pra pôr, gente Minhas roupas estão todas sujas Porque lá em Recife, como vocês viram no vídeo Eu não tinha lavadeira Máquina de lavar Não tinha máquina de lavar lá Então, e a lavanderia também era daquelas Não era self-service Então eu acabei que não lavei roupa lá Na semana que eu fiquei lá, né? Então eu usei todas as roupas que eu tinha E agora eu vou ver se eu lavo, né? As roupinhas Bom, bora lá então no supermercado Vou desligar a câmera aqui Quando eu chegar em casa eu faço o tour, tá? O senhor João, que é o zelador ali do prédio Falou pra mim que tem um outro mercadinho ali Que é mais perto Que dá uns 500 metros ali de casa, sabe? Também não é longe não Mas ele falou que tem um outro lá Só que o outro é menorzinho Quer dizer, é um supermercado também Mas esse aqui é maior Então eu quis vir nesse aqui hoje conhecer E aí a gente vai No outro, um outro dia pra conhecer Será que é do lado de lá? Acho que é do lado de lá Prestar atenção aqui Porque aqui é Avenida, né? Gente, até agora Natal também está aí Equivalente à simpatia dos recifenses Natal também está igual O povo maravilhoso até agora Cheguei ontem Fui bem recebida aí por todos Até dei risada com o rosto da rodoviária Porque eu fui pegar o Uber lá E ele falou assim pra mim Ah, o Uber fica no ponto dos táxis lá E os taxistas não gostam Porque perde a viagem deles, né? Aí eu falei assim Ah, eles que lutem Porque eu vou de Uber Porque já estou acostumada E é mais barato Ele deu risada Então assim, está Bem simpáticos também aqui em Natal Estou gostando bastante, viu? Olha, gente Tem um shopping aqui Perto de casa Shopping Cidade Jardim Olha lá a nossa bandeirinha do Brasil Linda lá em Meio Mastro Por que será que está em Meio Mastro? O que será que está acontecendo? Que ela está com Meio Mastro Será que é luto no supermercado? O que será que é? Bom, aqui, gente É uma avenida complicada Vou atravessar Vou ver onde é que eu vou Ah, ali a faixa Vou atravessar aqui, então E depois pro outro lado de lá Atravessei correndo, gente Porque o sinal fechou E aí eu não queria perder a oportunidade De, de... O que é aquilo? Home Center Ferreira da Costa Não queria perder a oportunidade De atravessar Olha, esse arrozinho shopping É grande, gente Ali é o lateral dele Olha lá o ursinho Dando chá ao povo Vamos lá no supermercates Vamos lá Vai pedir a temperatura aqui também Ou não? Olha lá Esse do que que é, querida? É aqui Oi? Boa, põe aqui pra mim Dentro da minha mochila Tem que pagar alguma coisa? Ah, então põe pra mim Pode ser no geral Aqui no grandão Oi? Oi? Tô fazendo... Não tô fazendo chamar Tô gravando pro YouTube Olha, gente Essa aqui é... Como é que é teu nome? Natália Vamos? Natália A Natália Ela tá distribuindo Jornalzinho aqui Com notícias da região Aqui de Natal Peguei um Depois eu mostro pra vocês lá, tá? Eu vou entrar lá Fazer uma comprinha Obrigada, querida Será que tem que... Esse aqui acho que pode entrar Ah, é aqui que mede a temperatura Gente, ó Tá medindo a temperatura Mas não tá pondo alquinho Vamos, ó É grande supermercado, hein? Tem aqui estacionamento Ah, tem carrinho pequeno Vou pegar um carrinho pequeno Posso pegar esse, senhor? Pode Obrigada Vamos vendo que vai ali Vamos ver a temperatura Pode vir pro Nordestão Prensos bons Boa simpatia Aqui você assiste muito bem É verdade Pessoas muito simpáticas Como é que é teu nome? É Adriano Adriano Muito simpático, Adriano Uma boa recepção aqui do Nordestão Então a gente vai vir sempre O Nordestão é o melhor do Rio Grande do Norte Ó, ele vai medindo a temperatura aqui Tá ótimo Tá ótimo Se tiver mais é porque o calor que tá ali fora esquenta tudo É verdade Obrigado, querido Um bom dia, um bom trabalho Obrigada, viu? Obrigada É que eu vou sair de lá com compra Obrigada, viu? Opa Obrigada Olha, tem farmácia aqui O Globo Eu assustei Ele foi conversar comigo Dar umas boas-vindas Eu tô tão acostumada que Portugal O pessoal não deixa a gente filmar Que agora eu que assustei Aqui falei Pronto, o homem vai me xingar Porque lá em Portugal Ninguém deixa filmar nada, né? Aqui tem também o saque 24 horas Eu vou sacar um dinheirinho Porque meu dinheiro já acabou E aqui o bom é que tem com Meu cartão tá vencido Mas aqui tem a digital, né? Então eu faço sem cartão, ó Começar sem cartão Banco Bradesco Biometria Olha, agora eu coloco Meu bracito aqui, ó E ele não lê Ah, já leu Aí aqui eu ponho o saque Pronto Aí você digita a senha O dinheirinho já sai aqui Bem tranquilo também Não precisa nem do cartão Graças a Deus Que meu cartão tá vencido Já viu, né? Gente, já tô amando o Natal também Só pela recepção do moço Do supermercado Já gostei por demais Ó, aqui tem uma livraria Ó, Henrique Você que gosta de livro Tem que ver na livraria Que é revistaria Mas tem os livros também Vamos entrar lá Vou desligar aqui Que aqui tem muita gente Eu ligo lá nos corredores Bom, vamos lá então Eu vou dar uma olhadinha Ai, periquita Vamos ver quanto tá a periquita aqui Periquita lá tá 3,90 euros 5 euros Não tá tão caro Bom, 56,19 Tá bem carinho assim Periquita reserva 74 Periquita reserva lá Tava 7 euros A periquita reserva E aqui tá 74 78 75, né? 74,99 Mas eu não vou comprar vinho aqui não Que eu quero tomar os Bebidas típicas, né? Aqui do Nordeste Vamos ver se a gente vê alguma coisa Mas primeiro vamos ver O que que eu tenho que comprar Na medida que eu for vendo Eu ligo a câmera, tá? É que tá aqui escrito Na minha câmera Aqui tá escrito O que eu tenho que comprar Ui, tem que pegar a água Que tá muito quente Já vamos pegar a água Já, né? Água 7,99 Qual que tá mais? 50 De 5 litros Tá mais barato, olha 5,79 Esta Santa Maria Mesma que vai Santa Maria Olha 5 e tanto Depois lá eu mostro tudo Gente Que eu comprei E a gente vê os preços, tá? Bem grande O supermercado Quero ver se eu compro A carne chã de dentro Lá pra reproduzir A receita Que o moço do Uber Me passou O Pedro do Uber Pedro, tô comprando Aqui o seu A sua carne Que você falou Que é boa, tá? Você deixa aí Um comentário A hora que eu for fazer Que eu for fazer A reprodução Da sua receita Ó, chuco de uva integral 8,19 Como eu não vou tomar vinho Talvez eu compre Um suco de uva Que bom Vamos continuar aqui Eu vou dar uma andada geral Gente Vou mostrar pra vocês Olha lá Vamos no hortifrute Depois quando eu Depois eu volto comprando Senão eu não faço Nenhuma coisa Nem outra Feira Banju Importada 12,99 E a feira portuguesa Que é aquela molinha Que eu gosto 11,90 Ameixa fresca 19,99 Para os meus amigos Portugueses Depois eu transfiro Tudo em euro Com o câmbio do dia Para vocês verem Quanto de dinheiro Que vocês tem Que trazer para passar E ter uma base De compra Aqui no Brasil Tá? Ai Gostei do supermercado Viu? Muito bom Grande Adorei Bom Vocês sabem Que eu amo tudo Né gente Mas esse mercado Tá fantástico Viu? Vou pegar uma banana Que faz tempo Que eu não como banana Ó Essa aqui pequenininha Que belezinha Ela já vem embrulhadinha Assim ó Tantinho Tá vendo? Bom assim né? Vou levar uma banana Gente Hoje eu acordei Com o Bente V Cantando Coisinha mais rica Do mundo Acho que eu vou levar Uma tapioquinha Também Para fazer minha tapioca Em casa Ó Tem farinha pequenininha 3,49 Não sou muito De comer tapioca Mas Mas eu acho Que fazer uma tapioquinha Aqui para fazer Umas receitinhas Com vocês né? Vai ser legal Vamos ver O que mais aqui Olha Suco de caju Manteiga Suco de caju Que alguém nem com óculos Não está enxergando nada Maria Lúcia Viu? Ovo nós vamos levar? Acho que ovo não precisa já né? Vamos ver Só umas coisinhas Para o final de semana Que praticamente Eu vou comer fora Todo dia Seria mais para fazer Uma jantinha Uma coisinha tarde né? Entendeu? Vamos ver para cá E depois Ai será que tem Ai vamos ver Esse negócio do nordeste Escrito aqui Olha frutos do nordeste Gente Tem de cajá Será? Poupa? Tem Eu vou Ah então vou levar Ela vem para quantas? Ela rende um litro e duzentos Ela coloca oitocentos de água O pacote todo Quando bater por um minuto Um minuto e meio Vai render um litro e duzentos Ah entendi Só que é melhor pegar No final da compra Porque ele está congelado né? Então eu vou fazer a compra De todos os itens Que não são congelados Depois eu venho buscar Tá bom querida Muito obrigada Viu? Vou levar um suco de cajá Depois gente Porque Estou morrendo de vontade De tomar Já que não temos A gente faz lá Fazemos lá em Em casa né? Via de caju também Vamos passar aqui Ó Tomatinho aqui Já está mais barato Do que lá em Em Recife Lá estava sete Qualquer coisa Pouquinho menos Mas Já está Mais em conta né? Aqui ó Esse aqui eu não sei o que é Bastante verdura Vamos ver se a gente A gente acha macaxeira Para levar macaxeira O problema que eu venho No supermercado Eu me empolgo gente Eu quero levar de um tudo Olha o que é isso aqui Broto de feijão Isso aqui é alho Alho descascado Olha abacaxe Olha aqui eu gostei mais Que as frutinhas Já são embaladas a vácuo gente Além dela conservar melhor A fruta Ela é Mais higiênica né? Gostei mais Do que o Carrefour Eu não gosto muito do Carrefour Sabe? Eu acabei indo no Carrefour Porque Era perto de Cata Mas o Carrefour Não é um mercado Que Além de ser caro É um mercado Que Não conserva direito Ai Seriguela Que graça Caju Seriguela Podia ter cajá Puro mesmo Para a gente bater o cajá Ai cajá Aqui ó Cajá gente Que delícia Vou levar um cajá Ó Natural mesmo né? Do que o suco Congelado Vamos ver lá O menorzinho Aqui peraí 86 Ai meu Deus Estou me empolgando Nesse mercado Que eu ia só pegar Umas coisinhas Para o final de semana Jabuticaba Não sou muito chegada Que aqui já comi Lá em Portugal Quero frutinhas Daqui Do Nordeste O que está do Nordeste? O que é isso aqui gente? Singapur Sei lá O que é A Mora Também está meio feinha Vamos ver aqui Fisales Fisales Até que não está muito caro 11,99 Fisales Bem que lá Em Portugal É 2 euros o quilo Ai caju Será que nós vamos levar Um caju também? Gente Eu não vou levar tudo hoje Assim tem motivo Para voltar aqui de novo Bom dia Ai limãozinho Deixa eu ver O que eu preciso Será que não tem Macaxeira já descascada? Olha que pimenta linda gente Olha essa abóbora Pequenininha Que coisinha Mais rica do mundo Ai eu vou me divertir Nesse coisa Que é muito grande Essa mandioca aqui Mas barata toda a vida Só que para cozinhar E fazer naquela Minha air fryer Acho que não vou levar A mandioca não Porque é muito grande E vai estragar A mandioca lá Deixa eu ver Mais coisa para cá Espera aí Vamos para cá Ai um coco Aqui descascado Olha gente Água de coco Pode quitar o coco Como está falando Tem preço Água de coco Depois gente Ele é muito pesado Vou levar agora Gente olha R$3,57 Um cajuzinho Vou levar um caju natural Também Para fazer suco Porque olha o cheiro Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia O cheiro que está Isso aqui Viu Estou levando o caju E cajá Já gente Vou achar o mercado Que eu quero ver Se eu acho a carne Que o moço falou Ó Castanha de caju O cara 54,5 kg de castanha Portugal está mais barato Do que no Brasil Do que no Brasil Manga Ai vou ter que vir mais vezes Nesse supermercado Aqui Viu Maravilhoso Tomatinho Eu tenho lá Cebola e alho Não vou levar hoje Ou vou levar já Vê se a gente Ache o alho Peraí Quanto está a cebola Ó 2,69 kg Ó Jerimum leite Jerimum leite Essa abóbora aqui Né Nossa Repolho Ai gente Eu fico louca Que exceção de pão Gente Podaria né Que a gente chama E aqui tem Uns doces Também Que fazer compra E mostrar junto Não dá muito certo A gente sabe Que eu já sou um pouco Desnorteada Né E eu quero ver tudo E quero mostrar tudo Então não está prestando O que é isso aqui Bolacha Mares Vamos ver pra cá Vamos ver Para cá Para cá Para cá Vamos lá no supermercado Ah vou ver primeiro O que eu tenho que comprar Peraí Gente olha O mercado é muito grande Não vai dar Para eu filmar tudo agora Porque ó Eu já fiz uma comprinha Numa próxima vez Eu venho e filmo mais Tá Mas deu pra vocês Terem uma ideia Que é um mercado Muito bom A limpeza dele É excelente O pessoal O atendimento É fantástico Todo mundo Muito simpático Fui muito bem atendida Por todas as pessoas Vamos ver no caixa né Mas por todas as pessoas Olha tem aqui franguinho Congeladinho também Mas eu estou levando Um peito de frango Até pra grelhar Quando não estiver lá Congela uma parte E já deixo temperadinha a outra Bom vamos lá Vou pagar agora ali no caixa E chamar um Uber Olha a água de coco Olha a água de coco De garrafa Ai vou levar Uma água de coco Vem que em garrafa É super mais caro Né Porque Caso que é industrializado É mais um litro de água Ah Ninguém merece Não tomar uma água de coco Né Essa vida A gente não leva De um nada Aqui Na dica De nada Vamos levar Uma água de coco Pra tomar Né Gente Ai Que felicidade Aqui Viu Nossa Vocês viram que eu gosto mais É de supermercado Do que de loja Né Eu gosto é de comer Vamos ver se a gente acha Que um Um caixa aberto Não É a primeira vez Que eu tô vindo no mercado Amor Então vou passar aqui No caixa Com a Edilza Vamos ver Quanto que vai dar Essa comprinha Que eu fiz Ó Ai A única coisa Esse peso Da água Eu vou chamar Uber ali na frente Daí ele me ajuda Pesa aqui mesmo Né Gostei muito Do supermercado Viu Achei organizado Limpo O pessoal Me atendeu muito bem Oi Primeira vez Primeira vez Em Natal Também Tô passando férias É Carrinho Eu posso passar Depois ir com ele Não 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 Tá Tudo Bem tranquilo É Na verdade Eu precisava levar Mais coisa Mas como eu tô Sem carro Devo aos poucos Porque Mesmo que eu pegue O Uber Depois pode descarregar Em casa Bom gente Então o vídeo Do supermercado Foi esse Agora eu vou Pra casa Vou filmar Pra vocês Ali As compras Vou colocar O preço Tanto em real Quanto Em euros Pra vocês terem Uma ideia E depois Eu vou fazer O tour do apartamento Também Bom Eu deixo Um grande abraço Aqui de Natal Espero vocês Aí em mais vídeos Agora Aqui na nova temporada Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau